E conforme o prometido, irei mostrar agora para vocês um pequeno trailer sobre a nova série policial que estou terminando de produzir. Vocês vão assistir os novos vídeos da Rota, da Força Tática, da RP Famoso 01, da RPM e ROCAM e o excelente trabalho das nossas guardas municipais. E para começar, pequenos trechos dos novos vídeos da Rota. Rota, Rota, Rota. E nesta série ainda, vamos conhecer o trabalho da Rádio Patrulha, o famoso 01, onde apenas dois policiais fazem um atendimento de todo tipo de ocorrência. Uma das mais importantes unidades das nossas polícias. Vamos conhecer também o trabalho da polícia feminina, a famosa FOX, e as dificuldades que elas encontram no seu dia a dia. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Vai, de costas. E todos juntos, no pior momento da vida de um cidadão. Seja ele na frente de um criminoso ou num problema de saúde. 8, 7, 9. E o deslocamento desses guerreiros para chegar o mais rápido possível no atendimento das ocorrências. É isso. A coragem desses policiais para entrarem em lugares de difícil acesso para prender criminosos. A coragem desses policiais para entrarem no chão. Uma atividade para poucos. O perigo que eles encontram no dia a dia na atividade policial. Obrigado. 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 Atividade em duas rodas, o importante trabalho da RPM e da ROCAM. A caçada a criminosos que roubam veículos no estado de São Paulo. Aqui, aqui, atrás, o Sandero, a placa é o mesmo. Atrás do caminhão, 8191, olha lá, vai fugir, vai fugir, dá reda, dá reda. Lopão, Zic e Toma, Fox e no Charlie, 8191. Fox e no Charlie, 8191. Quero trocar! Vai sair, vai começar no marinho aí a preta, Lopão. Vou te matar, vou te matar. O treinamento que os policiais recebem sobre direção defensiva e defesa pessoal. Isso! Troca! Troca! Como é que você? Você está perdendo a velocidade. Contra! A outra, joga o braço dele para trás. Eu quero ficar para trás. Eu quero ficar aqui do lado. Eu quero ficar para trás, olha, minhas duas mãos estão aqui e eu estou com ele seguido. Admiração da população ao trabalho da força tática, que é respeitada e temida pelos bandidos. Já saiu atirando, eu fiquei assustado e saí correndo. Um tiro num pegar em mim, aí pegou no outro, aí esse veio atrás de mim, que não sei o que, o outro tomou um tiro, eu falei, eu quero saber, eu falei que vocês vão roubar. Tá fazendo o que da vida? Agora eu tô trabalhando em obra, ó o pé tudo de cimento, ó. Eu quero ver teu pé não, cara. Tá falando já era, porque no crime você vai se trombar, é aquele jeito, sabe disso? Então não precisa ficar nessa historinha triste pra mim. Não, não é uma história triste, eu tô trabalhando. A tua história triste não vai me comover, você entendeu? Correto. Se eu te pegar na errada, é aquele jeito. Correto. Igual vocês foram lá resgatar, era o sorte, que vocês são tudo vivos. Eu sei disso, senhor, eu sei disso. Não, porque Deus tem... Chegou, chega de resgatar. É... Mão na cabeça, ô... Ô maluco. Tá esperando o que? Pedir por favor pra você? Então vai. A casa caiu, hein, meu. Onde que tá o pé, ó? 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 Então, mas aí, você já foi orientado uma vez, a segunda... Até quando você tem que ser orientado? Você tem 21 anos. 21? 21. Então, até que idade aqui tem que te orientar? Onde que tá o pé, ó? 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 E agora vamos conhecer um pouco mais do excelente trabalho que as guardas municipais fazem em prol da população em todo o estado de São Paulo. Deitou, deitou. Um de vidro na mão aí, local de tráfico, até mesmo de carcer privado aí na comunidade. Tem uma arma? Tem uma arma na mão aí, polícia? Tá. Ó, dentro da calça dele, ó. E esta foi uma pequena amostra do que venho produzindo nos últimos meses, embarcando em viaturas ao lado de policiais, vivenciando e registrando a atividade desses guerreiros que fazem a segurança da nossa população. E aproveitando, vou deixar o meu WhatsApp aqui na tela para que vocês possam enviar mensagens de sugestões para que eu possa melhorar cada vez mais o meu trabalho. E vou deixar também nesse vídeo a descrição das minhas redes sociais para que vocês possam entrar em contato e me seguir. Um grande abraço e fiquem com Deus! 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 Obrigado.